Manifestou o poder do seu braço Desconcertou os corações assoberbados Derrubou do trono os poderosos Exaltou os humildes Minha alma glorifica o Senhor Meu espírito exulta de alegria Minha alma glorifica o Senhor Meu espírito exulta de alegria Em Deus meu Salvador Meu espírito exulta em Deus meu Salvador Meu espírito exulta em Deus meu Salvador Meu espírito exulta De alegria no Senhor Você irá rezar comigo este oitavo dia da nossa novena Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Vamos pedir ao Senhor no dia de hoje a graça De abrirmos o nosso coração para acolhermos Este Senhor que vem ao nosso encontro E também lembrarmos que Natal é tempo de hospitalidade Natal é tempo de fraternidade De abrirmos o nosso coração para aqueles que muitas das vezes Não tem a exemplo de Jesus Um lugar para ficar Que não possui talvez algo para se alimentar Muitas pessoas se preocupando com a ceia Muitas pessoas se preocupando em preparar a sua casa Em fazer o amigo secreto Mas será mesmo que neste tempo do advento Você se preocupou em fazer algo a mais Por aquele que nada tem Por aquele que nada possui Lembre-se sempre A hospitalidade, a fraternidade São duas grandes graças E neste tempo do Natal nós precisamos aprender com Jesus Irmos ao encontro de quem precisa Como fez Nossa Senhora com a sua prima Santa Isabel Rezemos hoje pedindo ao Senhor esta graça Pedindo ao Senhor esta bênção Menino Jesus, aqui estamos diante de vós Com toda a nossa realidade humana Sua beleza e o seu pecado Na esperança e na luz do Natal Recordamos o vosso nascimento E contemplando-vos no presépio Nossos corações se enchem de esperança Pois sois presença do amor de Deus Prova de que confiais em nós Em vós a nossa família se torna berço de paz e alegria Entre nós nascem os laços de fraternidade e solidariedade E de confiança mútua Menino Jesus, que o vosso olhar purifique Os nossos corações e renove a nossa fé Consolidando entre nós a unidade e a comunhão fraterna E neste Natal Põe a mão no seu coração e faça agora o seu pedido A este Deus menino Que venha ao encontro dos nossos corações Para nos trazer a graça e o presente Que neste Natal precisamos Menino Jesus, que a vossa graça jamais nos falte Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém O magnífico, o cântico daqueles que reconhecem em Deus O seu Salvador Que o seu Espírito possa exultar de alegria O que é uma exultação de alegria? O que é uma exultação de louvor? A exultação de louvor e de alegria é a exultação da certeza De que Deus está no controle de todas as coisas Meu Espírito exulta Em Deus, meu Salvador Meu Espírito exulta Em Deus, meu Salvador Meu Espírito exulta Em Deus, meu Salvador Meu Espírito exulta E amanhã nós vamos rezar o nono dia da nossa novena de Natal Pois é, tudo que é bom dura o tempo que tem que durar E o tempo da novena de Natal é um tempo de graça e de bênção E eu convido você a chamar as pessoas amanhã para rezarem conosco esse nono dia E receberem as graças do menino Jesus na manjedoura Deus te abençoe, até amanhã, fique com Deus Amém